1992, o último ano do Confiança na Série B Salve, salve, torcida, azulina, meu nome é Mike Debriel E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju E hoje a gente vai falar da última vez que o Confiança esteve na Série B Amanhã a gente estreia na Série B de 2020 E hoje a gente está iniciando um quadro novo aqui, o TBT do Dragão Onde a gente vai sempre trazer alguma memória e nada melhor para começar Do que falar da última vez que nós estivemos na divisão de acesso do Campeonato Brasileiro Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo A gente está aí nessa meta de chegar a 2.500 seguidores antes do início da Série B A Série B já começa amanhã e a gente precisa de algum pouco menos que 10 seguidores Então se inscreva nesse canal para que a gente consiga alcançar essa meta Então vamos lá, vamos falar dessa Série B de 92 ao qual o Confiança participou E como foi? Vamos relembrar isso Foi uma Série B atípica A gente precisa, para entender essa Série B, a gente precisa retomar o ano de 1991 Ano no qual o Grêmio de futebol porto-alegrense cai na divisão Só me engano é a primeira vez que um gigante do futebol brasileiro cai na segunda divisão Então por conta disso, ainda que alguns gremistas eleias acontecem nessa versão O acesso do campeonato brasileiro mudou Antes eram 8 que subiam para a Série B Até com a chegada do Grêmio a Série B aumentou mais 4 Passaram a ser 12 que subiram a Série B Então uma Série B hoje sobe 4 Então naquela época subiam 3 vezes mais times da Série B para a Série A Era uma Série A inchada Não sei se vocês, para quem acompanhou o futebol dos anos 90 Até chegar a essa formação de 20 clubes demorou um pouquinho Então acabou que tinha essa quantidade enorme de times que saiam da Série B para a Série A E como foi estruturada para que 12 times subissem? Essa Série B tinha 4 grupos de 8 times cada Com esses 4 grupos, a cada grupo 3 eram classificados, os 3 primeiros em pontos corridos Desses 3 estavam automaticamente na Série B Depois se formou 3 grupos de 4, depois 2 grupos de 4, depois sempre final e final A final foi entre Paraná e Vitória, Paraná campeão da Série B 92 Mas o que importa de fato foi a primeira fase que dava acesso à Série A Depois é aquela coisa que diz não ter acesso que a gente já viveu duas vezes Você é campeão, mas o que vale mesmo é o acesso O grupo em que estava Confiança, não vou falar todos os grupos Porque é grupo de mais um dia a perder tempo aqui no nosso vídeo O grupo em que a Confiança fez parte, ele tinha Pela ordem de classificação Remo, Vitória da Bahia, Desportiva do Espírito Santo A Napolimia de Goiás, Confiança aqui de Sergipe Itaperuna do Rio de Janeiro, Americano do Rio de Janeiro e Caguatinga Foi esse o grupo do Confiança O Confiança faz 14 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas Nós marcamos 12 gols, sofremos 17, terminando com um saldo de menos 5 gols Vamos ver rodada a rodada como o Confiança se comportou Deixa eu pegar aqui a minha cola Então vamos lá, o Confiança estreia contra a Desportiva do Espírito Santo Aqui no Magistão em vez por 1x0 Depois o time faz uma sequência de 4 jogos fora de casa A Itaperuna é um miserável essa que mandaram pra gente Provavelmente a época, a área brasileira não devia ser tão grande como é hoje Talvez pra economizar a passagem, já botou a conferência pra sair viajando aí pelo Brasil Mas vamos a esses 4 jogos fora Foi Itaperuna, no Rio de Janeiro onde nós empatamos Depois nós fomos a Taguatinha em Goiás e perdemos Fomos a Napoleira também em Goiás e empatamos por 0x0 No Itaperuna que a gente, pra total, vamos retomar Vencimos a Desportiva por 1x0 Depois fomos ao Rio de Janeiro e empatamos por 0x0 com Itaperuna Fomos a Anápolis, empatamos por 0x0 com a Anápolina Fomos a Taguatinga e perdemos pro Taguatinga por 2x1 Fomos a Belém e perdemos pro Remo por 4x0 O time volta pra Aracaju e a gente enfrenta o Americano de Campos Vitória por 1x0 No jogo seguinte nós recebemos o Vitória da Bahia Empate por 0x0, um resultado muito bom inclusive Depois recebemos o Taguatinga, vitória por 3x1 E aí fazendo uma nova viagem, Desportiva do Espírito Santo Em Vitória, nós perdemos por 3x0 Voltamos pra Aracaju e enfrentamos o Itaperuna do Rio de Janeiro Vitória da Azulina por 4x3 Vamos ao Rio de Janeiro, já estamos aí na segunda metade No segundo turno dessa fase de grupos de pontos corridos E enfrentamos o Americano ao qual perdemos por 2x1 Voltamos para Aracaju para dois jogos Primeiro Remo, onde perdemos por 1x0 no Remo Nossa primeira e única perrota em casa nessa Série B E recebemos logo depois o Anápolis da Vitória por 1x0 Terminamos essa Série B com uma remota chance de classificação Indo até Salvador e perdemos para o Vitória por 1x0 Essa foi a nossa campanha na Série B de 2019 de 1992 E terminamos com, em casa nós fizemos 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota Levando em conta que o empate foi contra o Vitória e a derrota foi contra o Remo Dois jogos super na conta Então a nossa campanha em casa foi impecável O problema, que tirou o nosso acesso e a gente não conseguiu arrumar muita coisa fora de casa Fora de casa nós não vencemos ninguém E também tivemos 2 empates e 5 derrotas Então, foi esse mau desempenho fora de casa que acabou tirando essa chance de passar Se a gente, por exemplo, arruma um empate com a Desportiva Lá no Espírito Santo e consegue vencer o Lanterna Taguatinga A gente passa a subir a divisão A única vitória do Taguatinga foi justamente contra a gente Então, foram esse tipo de erro e inclusive essa é a divisão para a gente Se a gente conseguir fazer uma boa campanha fora de casa Mas não ganha nada fora de casa A gente pode correr o risco até de rebaixamento Então é importante a gente ter uma solidez em casa E conseguir os pontinhos fora aqui e além Então, essa foi a nossa participação O TNT do Dragão hoje a gente falou dessa CDP de 1992 E que aconteça isso A gente fica ali pelo meio de tabela Até pensando Ah, mas se a gente arruma uns pontinhos aqui A colagem pode subir O que importa para 2020 é não cair em divisão Então, se você gostou dessa ideia De a gente estar fazendo alguns resgates de jogos históricos Campanhas históricas Tem muita coisa aí com confiança Eu não prometo fazer isso toda semana Porque depende da rotina de jogos A minha rotina pessoal Isso pode atrapalhar um pouco Mas eu vou tentar fazer Terço toda quinta-feira O vídeo do dia Ou se tiver que ser mais de um vídeo por dia Um deles vai ser sempre o TNT do Dragão Por isso, já deixe sugestões aí no comentário Qual é o jogo histórico que você quer relembrar Qual a campanha histórica que você quer relembrar Porque aí eu já não posso estudar Já posso pedir ajuda aos camaradas Filipe Leite e Italo Romani Que são os memorialistas do Confiança E têm todas as informações Essa eu nem recorri a eles Consegui na internet Porque como é um ano até recente É bem documentado Ser uma divisão nacional Deu para conseguir isso Numa boa Ok? É isso pessoal Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui Não esqueçam de deixar seu like Não esqueçam de deixar seu comentário Sua sugestão para o próximo TNT do Dragão Amanhã Antes e depois do jogo contra o Paraná Seremos em live Faremos uma live pré-jogo Para analisar a escalação O clima pela cidade Como é que vem esse confiança Analisar também o adversário Vamos tentar fazer os caminhos para a vitória Daqui para amanhã E depois do jogo A gente analisa em live O que aconteceu na nossa estreia Contra o Paraná Então em toda a Série B A gente vai tentar manter esse mesmo ritmo A gente faz análise pré-jogo Faz um pré-jogo Para discutir a escalação e o clima E como é que o time vem E após o resultado A gente se junta para fazer uma análise pós-jogo Na última análise pós-jogo A gente teve a presença de Lucas Oliva Quem sabe a gente consiga aí outros convidados Para estar fazendo também essas lives aqui com a gente Tanto no pré quanto no pós Então também se você tiver sugestão Pessoas que possam contribuir com a gente Pode mandar aqui que sempre é Muito bem-vindo E é isso pessoal Baby Série B Seja bem-vinda Esperamos tanto por isso Vou deixar mais um recado Nesse vídeo está ficando muito longo de recados Mas eu vou deixar mais um recado Bancada Azulina vem aí Bancada Azulina histórico Com muitas informações legais sobre a Série B Depoimentos, enfim A gente está preparando um programa muito bom para vocês Então corre lá no canal do Bancada Se inscreve Então se inscreve no Bancada No Spotify No Apple Podcast No Google Podcast Para você poder acompanhar esse material Da minha parte é isso Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui Saltações progatárias E fui